e aí galera tudo bem com vocês tô aqui arrumando essa bagunça aqui no meu quarto meu bagunçado acabei de acordar aqui eu tô no agripe vocês não reparem minha voz tá ó daquele jeito vocês acreditam então é isso aí galera vou aqui trazer pra vocês mais um vídeo aqui no meu canal eita nós tô batendo problema pra quem aqui então se liga aí galera tô trazendo um vídeo aqui comparativo entre o gpx 77 e o gpx 8 vou trazer pra vocês um pouco dos dois tocando as mesmas músicas na mesma atualização e trazendo a diferença entre eles a qualidade de um qualidade do outro defeito de um e o defeito de outro não vou trazer tudo aqui no vídeo é pra não ficar muito grande pra vocês porque se não fica chato e fica parado ali na frente do computador que esse cara tá falando eles não vai falar banhada não vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês aqui da equipe tops os brasil tamo junto galera aqui é o fabrício castellamari tô trazendo pra vocês aqui esse vídeo agora dos gigantes da sony gpx 77 e gpx 88 vou trazer pra vocês um vídeo falando a qualidade um é qualidade do outro defeito de um defeito do outro então curtem o vídeo aí e aí e aí Então vamos lá as qualidades, galera Diz no esquema, diz a Sony, que o GPX-77 tem 1500W de RMS E o GPX-8 tem 1200W Tem até a prova pra vocês que ainda possui o papel ainda Vocês acreditam? Então, mas na verdade Eu acho, particularmente, eu acho o GPX-8 um pouco mais pancada Por conta do alto-falante de grave ser de 10 polegadas Então o alto-falante, quanto maior for Melhora a resposta sonora ele vai ter Agora o GPX-77 O alto-falante grave dele é só de 8 Mas não sei porquê Os alto-falantes de médio grave, os de cima Dá mais grave bonito e gostoso do que o de baixo Que é só pra grave, não entendi essa Eu nem posso falar nada Mas o GPX-8 também é do mesmo jeito Se você olhar as caixas de grave e as caixas de médio grave As caixas de médio grave tem mais Dá um grave mais gostoso, sim Do que as próprias que são de grave Eu acho que isso aí é um erro de cálculo Ou é uma malandragem por parte da Sony, né Vai lá saber Mas uma coisa eu percebi aqui, gente A qualidade sonora do GPX-77 É muito foda Não chega a ser superior ao do GPX-8 Mas uma coisa eu gostei no GPX-77 Que é o agudo O agudo do GPX-7 É mais bonito e mais híbrido E nítido do que o do GPX-8 O agudo do GPX-8 É um agudo meio assim Muito forte Acho que o horner do GPX-8 Ele é mais forte do que o do 7-7 Porém É um som assim Meio feio Sei lá O agudo dele parece que é os agudos de baixo Daquelas mesas Watson antiga O agudo dele eu não gostei muito não Agora o agudo do GPX-7 Vou te contar um negócio É um agudo fiel Fiel Aqui está os dois rodando a mesma música No mesmo volume No mesmo equalizador O equalizador está o manual com tudo aumentado Grave aumentado Agudo aumentado Tudo E não é fácil fazer os dois tocar a mesma música assim Porém cada um está com o seu pendrive É difícil fazer tocar Não é fácil não E outra coisa que eu gostei também É Particular meu E a diferença entre os dois Ó Viu que a música já deu sambor Aí ó As músicas já deu sambor entre uma e outra Quer dizer que um dos sons começou primeiro do que o outro Mas Particular gente A beleza do Do GPX-8 é bem maior do que a do GPX-77 Porém A sincronia dos LEDs Que o GPX-77 trabalha É melhor Do que a do GPX-8 Os LEDs do GPX-8 Os LEDs é meio assim Como eu posso explicar É Suave Olhando os dois assim de frente Vocês podem ver O sincronismo dos LEDs Entre o GPX-77 E o GPX-8 Estão vendo a diferença? O GPX-77 Toca melhor os LEDs Olha lá O GPX-8 Quais nem mexe nos LEDs direito É mais bonito Mas também é mais moderno O GPX-8 É de 2011 O GPX-7 Já é de 2015 2015 Eu acho 2014 Uma coisa assim Se não me engano Eu acho que é 2014 A diferença né Dois anos na frente Já tiveram ideia Para fazer uma coisa melhorzinha Olha E outra coisa O GPX-8 Tem um modo LED flash O GPX-7 Já não tem esse modo LED flash Solta os cachorros aí galera Os alto-falantes que o GPX-8 usa Dos médio Ali médio grave É o mesmo que o GPX-77 usa Só muda mesmo o palante de grave E no GPX-77 é um de 8 polegadas E já no GPX-8 é um de 10 Então isso já dá uma diferença Seria uma boa da Sony Se trouxesse os médios também de 10 Aí sim Aí o som seria mil vezes melhor Por que que eles não trazem né Eu vou te contar A fábrica sempre tem que deixar Desejar para o cliente Sempre Nunca vi E o display também Do GPX-8 Mesmo que seja cru Ele tem mais cor né É maior Mostra mais detalhes No display Já o GPX-7 É um displayzinho pequenininho Só de uma cor só E quase não mostra nada Só o espectro falso Aqueles espectro De rádio pilha Da Lenox Da Lenox Até com volume alto assim você consegue perceber que o agudo do GPX 7.7 é melhor do que o GPX 8. Todos os dois, galera, trabalham com amplificador digital, que é esses novos modelos de amplificador que a Sony está trabalhando agora. Apesar que quase a vida inteira a Sony só trabalhou com o STK e outro amplificadorzinho ruim do caralho. Pra mim, gente, pra muitos aí não deve ser, mas pra mim o STK é uma bosta de amplificador. Eu prefiro uma TDA do que um STK, só pra vocês terem uma base. Aí a Sony passou a usar esses amplificadores digital, que são amplificadores baseados em MOSFET metálico. Só que esses amplificadores aqui, eles não são ruins de som não, são até bons. Enquanto estão funcionando. Depois que para de funcionar, pode jogar fora, porque não vale nada. Pra consertar um negócio desse, meu Deus do céu. O ruim desses aparelhos modernos de hoje é isso aí, ó. Estragou? Acabou. Pode jogar fora. Ou você adapta o outro amplificador dentro, ou você joga fora, porque não dá conserto. E as fábricas de malandragem não, como é que fala, não te possibilita peça. Fala que já saiu de linha. Você pode ver que você não vai achar mais placa do GPX-8, e muito menos do GPX-107. Da fábrica pra poder pôr de substituição. Não vai ter. É foda, viu? Com os dois trabalhando. Dá até pra fazer uma festinha com os dois tocando junto. Junta a potência do outro com a potência do outro. Vai dar um som pesado pra caramba. Só eu que tô aqui, e dá pra perceber isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau! Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A única diferença que eu vi aqui é a questão de caixa A caixa do GPX-77 tem um pouco mais de litragem do que as do GPX-8 Porém, o GPX-8 trabalha com caixa separada E o alto-falante de grave do GPX-8 é maior do que o do GPX-77 E também o agudo do GPX-77 é melhor do que o do GPX-8 Isso eu posso garantir porque eu estou com os dois aqui Um na frente do outro, escutando os dois sons Ao mesmo tempo e um diferente do outro A questão dos LED O GPX-77 tem mais sincronismo do que o GPX-8 E também o GPX-8 possui seis caixas Na verdade são só quatro, né? Porque aquela surroundzinha ali, pode esquecer ela Não dá diferença nenhuma, não E o GPX-77 é um pouco feio pra mim Particular, é um gosto meu Eu já acho o GPX-8 mais bonito do que o GPX-77 E outra vantagem O GPX-77, por ser um pouco mais novo Ele possui Bluetooth e NFC Coisa que já no GPX-8 a Sony não trouxe Porque na época que o GPX-8 saiu Não era muito, assim Obrigatório trazer Bluetooth nos aparelhos Agora é obrigatoriedade trazer Bluetooth nos aparelhos Então na época eu não tinha E outra coisa O GPX-8 tem microfone O GPX-77 já não tem E todos os dois possuem dois USB E possuem efeitos de DJ Camouflager, Isolator, Flash e Filter Todos os dois possuem o mesmo tipo de configuração de DJ Olha o que acontece quando um começa primeiro do que o outro Aqui, o GPX-8 começou primeiro do que o GPX-07 Quando tá tocando assim É difícil a gente acertar o ponto das músicas Não é fácil Às vezes o vídeo aí tem alguns breaks Mas é por conta disso Porque eu tive que parar o vídeo E ir lá acertar as duas músicas ao mesmo tempo Porque ambos não tem saída auxiliar Porque se tivessem Eram bem mais fáceis de trabalhar Mas tá aí galera Pro vídeo não ficar muito grande Já trouxe aí a qualidade Qualidade de um E defeito de um E qualidade do outro E defeito do outro Trouxe aí pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Alguma coisa deixe nos comentários Me seguem nas minhas redes sociais Que vão estar aí na descrição do vídeo E deixa o joinha aí Se inscreve no meu canal Clica no sininho pra vocês não perder nenhuma das notificações de vídeo que eu postar O que quiserem falar Dá o feedback Deixa aí nos comentários Valeu galera Um abraço aqui do Café Lamar E ao Top Sons Brasil Tchau 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 Tchau